Música Seu tapo é só um co-tandê O caçante que é o capteixe Vem se o gade não jê Papo é namo Quê o consenso co-gade Papo é todo o bagaio que existia Papo é baguei Nenhum que é pior Passe Amo Mal que toda a miser Mó passe Non, 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 papo é corajé Nenhum pode chamar de pantalón Kan mém liguei pou l'jou Yeah, yeah Ai, ai, ai Cadion Penitence Cadion Lité ak Pasyance Pap dandê Likans Ai, ai, ai Cadion Penitence Cadion Lité ak Pasyance Pap dandê Likans Pou toujou nan Pansé Dankou yon leson ma presité Ti gade m'nangê Papo é namo Kalé ak konsyans sou nan aksyon gyo Papo é namo Mwen emiliasyon Mèm konèm Pagé a yek pifor Passe Amo Pagé tout misère Mwe passe Non, 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 papo é corajé Nenhum pode chamar de pantalón Kan mém liguei pou l'jou Yeah, yeah Ai, ai, ai Mwosuwo Pafem sa Ki bagay ou fè mwen Ou konem ka faché Welyu se lishwam la Dibabandje Ki bagay ou fè mwen Ou konem ka faché Eh Eh Mwem mèm si lfis Mwem mèm si lfis Tete te kona passe yo Mwou bagé doa pas sangko Mwou bagé doa pas sangko Mwem mèm si lfis Eh Jalo vou pap baypasse Mwosu pap baypasse Mwem 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 pap baypasse O Ami nan pap baypasse Nou soti nou kon la kou Nou soti nou kon la kou Tete sa wou bagé doa fèt mwen kwa Tete sa wou pa kafèt lè en kwa Tete sa wou pa fèt mwen kwa O Eh 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 É ah! É tidakùng. Éh! 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 Nãolines Panel, exemplo! Éh! Éh! Ahhh! Tete-e-sa! Tete-e-sa! Eu te abençoe! Eu te abençoe! Ei! Eu te abençoe! Te abençoe! Eu persisti, eu brusei, eu batcov! Te abençoe! Eu te abençoe! Tônei a prazer em posse do pique o Tônei a prazer em posse do pique o Ou bat corrompida Ou ametei o Guatio do todo o outro passado Ou ametei o Guatio Ah 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 Tômei o Guatio 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 Eh Dômei o Guatio O que você vai fazer amancho e fare para brincar de onde?! Ou você vai lá! Também o menos! Se me dium! Meelp! Nada! Irmai por ser desconçada pela sua vez? O que você vai fazer amancio? Como diz isso usar amancio? Veja para enc pursos com senhoras! Sobre que naicket em Constitution?! Minciochlube, essa na trouble! Isso irmã tellement não só vieram! Tão nervoso. Vamos, 16 anos nos números! Por que não sei nos números são? Se inscrever nadams com teachers! que o pessoal vai bater compte ainda não vai sair do стil Nose o alacón como bem Eu digo para fingir como eu gosto Você quer dizer que eu tive 2005 Não quero acirar você Eu deixo com um molesto Eu sei lá Você quer dizer que eu tive Mas precisamos a uncomfortable 것 batjam была Eu penso que thankfully Porque logo com eu falo Je course Eu digo que Lacup commissioner Eu penso Eu cigarettes Euство O que eu te digo? Vamos te dizer. Não, não serve como não. Não serve como não. Vamos, vamos fazer isso mesmo! Pera aí, vamos fazer isso. Vamos fazer um malürdimento do time. Vamos, vamos, vamos. Mais vamos... Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Você não vai me acessar a figura que você tem, não vai me acessar, não vai me acessar. Você vai me acessar, não vai me acessar, não vai me acessar. Eu não vou acessar, não vai me acessar. Eu vou acessar com a minha casa com o seu negócio. Oi! 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 Oi Olha! 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 Tadda! 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 Olá, muito bom, família! Beleza, você está aqui? Como você está aqui? Você vai para eu Gomorra Tadda, ou para o mesmo... Tadda, eu alcança de novo, isso aqui vai para os dois... Eu não vou falar para mim, para mim, para mim, para virar para mim. Quem vai me fazer isso? Quem vai me fazer isso? Para mim, eu estou com a Fafa. Eu estou aqui. Fafa, por favor, tenha uma boa chance. Eu vou sair para mim na divisão, eu estou com a menagem. Eu vou passar para mim. Eu vou passar para mim. Eu estou com a gente aqui. Eu vou passar para mim. Eu vou passar para mim. Eu vou passar para mim. Como você está com a gente aqui? Quem é eu que você está com a gente aqui? Quem é que é que é isso? Quem é que é isso? Você não vai fazer isso aí? Eu não vou passar para mim. Não tem problema, porque a gente quer fazer isso. Eu não posso ficar com você. Eu não vou ficar com a gente aqui. Você tem que viver com a outra pessoa. Para quem tem razão? Quem tem que fazer isso mesmo? Como você quer viver com a Sandra? Você não entende? Você quer dizer que você quer viver com a mulher? Você quer dizer que você quer viver com a mulher? Ou você quer que a mulher? Como você quer que a mulher? Você quer dizer isso? Se Sandra quer que a mulher ou não quer que a mulher? Oh... Você vai me desplacar para me dizer. Você vai estar aqui? Você quer que você吃 alguma coisa importante? Você que 04, 15 anos... Essa é aplace para a mulher bastante, fica na ver com a mulher. Você vai viver com a mulher? Você Ethan disse que eu me desplacar para fazer também. Eu vou viver com a mulher são! Você vai viver com a mulher 05? Você vai viver com a mulher. Ta expressions aqui, D場. Você vai clicar pra mim, diamante Bijana, não perdoa a mulher? Olha, respeito. Ah... Final da mulher? car. O sangue na.. Seque passei-se. Lame, eu vou deixar um negócio de benas de vocês, o.. O! O gabi... Atika onde? Hein.. O! O. O gabi... Se atika nevoudi la. O gabi.. 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 quando eu part этих tornados do seupat wants se vcijar a b будет então vamos ver com você não vou acharенное uma coisa isso eu não vou achar porque quando eu a ficar muito caleça eu não vou achar a ficar errado porque com a força de riscos e não tem que tapar a minha parte, pois eu sinto o que eu tive um problema. Porque eu tive que ser feito em casa. Essa aqui é uma coisa boa para ter tempo, mas eu tenho que pensar. Mas quem quer fazer isso aí? Eu entendi, eu entendi. Eu entendi a tua história dele, não porque eu não entendi, mas eu me arrangar tudo. Eu quero dizer tudo isso é tudo. Se você tiver uma deseração mínimo, não é da sua vida. Amожa mais a gente, o cartão veio a fazer, mas eu não posso fazer isso ainda. Porque eu não falo ali. Como é? Meu pai não vai ver a coisa que ela vai fugir de mim. Eu mesmo que não seja um homem. Quem é que eu estou aqui? Eu estou aqui, para me aprender a fazer uma coisa que eu estou aqui. Porque eu estou estressando. Eu mesmo, estou aqui para eu querer. Estou aqui para eu querer. Eu tenho um grande mundo para eu não estressar. Eu não estou aqui para eu. Eu tenho que fazer uma desculpação. Eu mesmo que eu tenho problemas. Mas eu não estou aqui. Ok? Não. Lame, lame mou konen, mou kakoprante de go de gran moun, de go de kon salap feya. Men na sens de go de servi oubi, na sens de go de fey ou, se takou de go de servi enraje, de go de servi moun fôp, de go de fê tout a fel, se takou la enraje. Men moun, até que moun papo é de go de founou, de go de kon salap feya, de go de vwaman kon salap feya, de go de apsouvo ap machete ou so gran moun, de go de apsouvo nari talap feya, eskel normal. Apsいきます! Hey my嘿 nos venida! його abe! abe mwaem do! Tu vain! I fen ofay! my maxim! Tu vain! Abbe! Tu vain! Cakh po наша? et ! hierها te mamanu, Fcier! oh! Fier! Ö, si Das countries, ocrot! Por wen ça que passe! Hey La? Dabou, Dabou, Dabou de sebel Your apsouvo! Não, não... Não, sencidão de jogo no qual! Não, sencidão de me guardar. Sencidão, não sabe por isso? Eu vou... Tem que ser. Eu quero maisons. No, mas eu menos. É porque é fracas? Eu quero maisons. Não tem que fazer o meu caso no qual? Não tem que fazer! O meu caso é meu caso assim, ele fala que não vai comer. Ele vai comer comer mais não vai comer. Ele vai comer mais não pode ficar. Se não fazia porque, se existe. Se não fazia porque não. Est-ce que não tem o que vai acontecer? Você está dizendo que não é exemplos de pequenas por aqui? Você está vendo que não é? Você não tem que se reajular? Devemos, é como você pode fazer o que você faz isso. Eu quero deixar tudo sobre isso. Não vou deixar isso. É isso aí. Vamos ver aqui. É isso aí. É um doceiro? É simbola. É isso aí. É simples. Não, o senhor é bom? Você não está falando que você está voando comigo? Não é exatamente por favor, sen. Não tem saldos para fazer dano. Se para fazer um bebê de novo, claro. Você não tem os erros. Não tem que usar saldos para fazer um bebê de novo. Não tem que usar para fazer algo assim para fazer outro mal. Não tem que fazer um problema para mim. Não tem que pros ver. O que é isso que você quer fazer? Não tem tempo para você. Mesmo que você tem alguma coisa na cidade, para você fazer isso, para você fazer isso. Não tem tempo para você. Não tem tempo para você. Porque você está em casa. E quando você está em casa, você não está em casa. Isso significa que eu estou sempre aqui para você. Ou seja, eu estou sempre disponível para você. Não tem problema. Não tem problema para você. Não tem problema para você. Só que você tem que fazer isso para você. Para que você não tenha cuidado para você. Não tem problema para você. Não tem problema para você. Só que as pessoas, elas fazem isso, refletir antes. E não tem muita negligência. Sim. Obrigado por você. Não tem problema para você. Não tem problema para você. Eu ambos me消are. Vocês também esse braço para se levar. Para estamos birra para você. Claro. Mas a minha mãe às mulheres. Não tem problema para você. Mas ela forças. Não tem tempo. gradável para você em casa. E não temcio que dizer tudo. A sua mãe mais obese. Não tem cinco vezes. Por tantos homens que se empolgasse, cada vez que se empolgasse, se perguntassem se apagassem. Porque, francamente, tem a força que se empolgasse. Eu não disse que ele não tinha tomate. Ele não disse que ele era muito bom. Ele era muito bom. Ele era muito bom antes de fazer isso. Você não pode ficar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Oh! Ele era muito bom. Ele era muito bom. Ele era muito bom. Você era muito bom. Você era muito bom. Você era muito bom. Eu não tinha que fazer isso. 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 porque você era muito bom. Não ca bandido. Ela era muito bom. Não conseguiu. Amém. 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 Eu se perguntei! Estou longe! Fale! Asked! Estou longe de se crença não sinto, irmãos? Temos que se derrotar agora, A gente morir... Que然 que a gente morir... Para que a gente morir? Que a gente morir... Que a gente morir... Que a gente morir, tudo que está toda! Que que a gente morir... Que vamos ser levados... Renar você depois da água, ok Continuando a vida Todos eles estão Schneidão apasparty Eu não consigo salvar aquele seu padrão Eu quero tecnologia também P guru meu amigo lieu meu amigo Quem está todos os amigos Quem está nós e me� Belleciário P lendemainuri P Sei que saufre Tem que alcançar Tem queiss набrar Opкивou Corre a febrinha Não suele entrar no capítulo. Onde é? Nós terminamos, nós vamos. Não se terminamos. Ou seja, não suele estar aqui. No meu teste. Vamos ver... Vamos trabalhar. Vamos trabalhar, eu não faço isso. Vai fazer isso. Verão, aqui você... Você vai conseguir aqui um salário mesmo? É um grande coisa, mas diz respeito que você está interessante nos filmes. Bem, se você estiver fazendo a que você tenha vamos falar com a vontade? Sim. Ou seja, se você está falando com a vontade? Eu vou falar aqui, eu vou falar aqui. Ok, o senhor. Eu vou me chamar, não sei o que o que vai fazer mal. Sim, depois de me chamar, você não vai fazer mais nada mais nada mais nada mais nada. Ok, ok. Eu estou falando aqui. Você pode não dar uma forma de se jogar com a população, sabe? Ok. Você pode dar uma forma de se jogar, você vai fazer tudo. Você pode ir até lá? Por isso, eu mesmo me abonço, eu não me abonço. Também, não, ninguém não abonço. Não tem que interesse, não abonço mais com o canal. Você tem que interesse? Você está comendo? Você está comendo esse grande artista. Você tem que ser um garante, você está comendo? Você está comendo aqui, você está comendo aqui? Não me apa. E você está comendo? Você tem que aproveitar e passar com as pessoas. Você tem que me dividir, você está comendo? E se você está comendo, você está comendo. Não fala! Mas começamos todos dentro de uma contra. Não fazermos aqui, não fazermos! Para você desejar a minha vida, está abonando para a sua compra. T organismos estamos baixados na sua compra Exchange! Eu vou fazer. Eu aqui, você dá-laborar demais para quem é muito учja... Eu comecei isso aqui, posso ver lá? Olha como não pode fazer! Esse é porque são quem fique abonrando É que nós fazermos evangelizar essa też. Eu vou weirdly raburnar. Eu warto dar o meu nome, fazermos como eu 친구�ismo. Você vai ficar em busca de outros filhos para comunhônes線. Eu continuo pra uma equipe delas para assistir eles, né! language river e ver os outros para sempre. Não falamos nós. Para só onde está na Estatio, para ter a Estatio que tem na Estatio. Estatio que você vai seguir na Estatio? Para ir lá em Aytó, é avião que você vai fazer, sim. Como é isso? Avião que você vai ser na Estatio? Sim, sim, sim. Você vai lá! Você vai ver aqui, deixa eu ver aí. Você vai passar lá? Eu vou chamar aqui do lado. Eu vou passar aqui do lado. Eu vou colocar aqui do lado. Vou trazer aqui do lado. Deixa eu ver aqui. É a minha palavra. Com isso aqui mais eu não vou. Para saber how é isso. têm um anênio sobre 5. Aqui éacionário, eu não sei, eu posso fazer todas as coisas acabam? Entendeu-se, só depois eles nos pedirem... ... falan, lembre-se, abone-se, saARIFF, espalha, cada sustento e de 50 NATS, Me disse eerste emdocciaista... Se nós não nos abonetos, é como se dê não na merci, ninguém negou a eles, ninguém se quer. Ei, ei, é. Deixa ele! Deixa ele vir aqui para lá vovê. Eu já me convive lá. Eu já me convive. Eu já vi. Eu já me convive. Eu já me aviz. Eu já se mevo. Eu já me aviz. Eu vou aviz. Eu já não tevo. Eu já me aviz. Eu já me aviz para a vál. Não, THEM você vai para a vál. Aviz? Ele vai para a vál. Vá para a vál. Não, eu vá vál. Eu vou quitar a vál. E mesmo que vai vál. Ok, 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 ok.